O Cowboy do Partidão E depois de uma dose todo mundo fica doido Mas eu e minha nega tava dançando gostoso E depois de uma dose todo mundo fica doido Mas eu e minha nega tava dançando gostoso E eu vou tá de louca de fazer um óbvio O motel tá muito longe e vai ter que ser no escorte Vou tá de louca de fazer um óbvio O motel tá muito longe e vai ter que ser no escorte A gente suando e o vidro embaçado O som toca a piseira e nós fazendo amor no carro A gente suando e o vidro embaçado O som toca a piseira e nós fazendo amor no carro O som toca a piseira e nós fazendo amor no carro E depois de uma dose todo mundo fica doido Mas eu e minha nega tava dançando gostoso E depois de uma dose todo mundo fica doido Mas eu e minha nega tava dançando gostoso E eu vou tá de louca de fazer um óbvio O motel tá muito longe e vai ter que ser no escorte Vou tá de louca de fazer um óbvio O motel tá muito longe e vai ter que ser no escorte A gente suando e o vidro embaçado A gente suando e o vidro embaçado O som toca a piseira e nós fazendo amor no carro O som toca a piseira e nós fazendo amor no carro A gente suando e o vidro embaçado O som toca a piseira e nós fazendo amor no carro O som toca a piseira e nós fazendo amor no carro O cowboy do batidão Sem modéstia, abre a mão e solta o som Prepara o lute pinga Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Chama! Chama o Jota Mariê! Ô papai! Sentiu o clima? Sentiu o clima? P-p-p-p-p- P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Bebia, sofria por ti Eu morava no bar, eu vivia chorar Só ficava pensando em você Só queria você, só se fosse você Vem, vem, vem Desse cabo me livrei Desse seu amor me libertei E você que só me cancelava Eu já te superei Desse cabo me livrei Desse seu amor me libertei E você que só me cancelava Eu já te superei Chama, chama, chama Jota Mário Segura Eu bebia, sofria por ti Eu morava no bar, eu vivia chorar Só ficava pensando em você Só queria você, só se fosse você Vem, vem Desse cabo me livrei Desse seu amor me libertei E você que só me cancelava Eu já te superei Desse cabo me livrei Desse seu amor me libertei E você que só me cancelava E você que só me cancelava Vem, vem, vem Desse cabo me livrei Desse seu amor me libertei Desse seu amor me libertei E você que só me cancelava Eu já te superei Desse cabo me livrei Desse seu amor me libertei Desse seu amor me libertei Desse meu 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 amor me libertei O Cowboy do Partidão Que pancada é essa, meu irmão? Segura! Segura! Meu mundo acabou quando me deixou A vida não tinha mais graça pra mim Eu acho que não podia superar Porque foi doido demais esse fim Mas eu acordei, me libertei Agora já tomei minha decisão Só quem tá solteiro vai, vai, vai Eu vou embriagar, eu vou raparigar Quer saber? Eu acho que foi bom você me deixar Agora se quer, pega o que eu quiser Sei que vai me procurar, mas vai levar um pé Eu vou embriagar, eu vou raparigar Quer saber? Eu acho que foi bom você me deixar Agora se quer, pega o que eu quiser Sei que vai me procurar, mas vai levar um pé Chama! Chama! Ohô, papai! Eu disse, é mais uma do DJ Bilu Simba! Vem comigo, Simba! Meu mundo acabou quando me deixou A vida não tinha mais graça pra mim Eu acho que não podia superar Porque foi doido demais esse fim Mas eu acordei, me libertei Agora já tomei minha decisão Eu vou embriagar, eu vou raparigar Quer saber? Eu acho que foi bom você me deixar Agora se quer, pega o que eu quiser Sei que vai me procurar, mas vai levar um pé Eu vou embriagar, eu vou raparigar Quer saber? Eu acho que foi bom você me deixar Agora se quer, pega o que eu quiser Sei que vai me procurar, mas vai levar um pé Chama, chama Estourou de novo Chama Jata Mário O Calvão do Partidão Vira a Bela e solta os dois, vamos pra safarro, menino Calvão chegou, papai Chama na porta, vai Vem pro seu vaqueiro, passa o seu whatsapp Que eu faço acontecer, cê estou pra mim e pra você Faz aquela mexidinha pro vaqueiro enlouquecer E agora eu vou beber o Paitaon pra você Vem pro seu vaqueiro, passa o seu whatsapp Que eu faço acontecer, cê estou pra mim e pra você Faz aquela mexidinha pro vaqueiro enlouquecer E agora eu vou beber o Paitaon pra você Se não for eu, quem vai ser? O amor, se eu achava que essa mexidinha só enlouquecia eu Se não for eu, quem vai ser? O amor, se eu achava que essa mexidinha só enlouquecia eu Chama, vai, papai! Eu disse, é mais uma de Santiago Produções Esse é moral Vem pro seu vaqueiro, faça o seu WhatsApp Que eu faço acontecer, cê estou pra mim e pra você Faz aquela mexidinha pro vaqueiro enlouquecer E agora eu vou beber, o pai dá um pra você Vem pro seu vaqueiro, faça o seu WhatsApp Que eu faço acontecer, cê estou pra mim e pra você Faz aquela mexidinha pro vaqueiro enlouquecer E agora eu vou beber, o pai dá um pra você Chama, vai, papai! Se não for eu, quem vai ser? O amor, se eu achava que essa mexidinha só enlouquecia eu Se não for eu, quem vai ser? O amor, se eu achava que essa mexidinha só enlouquecia eu Se não for eu, quem vai ser? O amor, se eu, deixa eu ser o seu cowboy do prazer Chama, vai, papai! Vem com o Jota Mário Vem, 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 vem! Oh, papai! O cowboy do partidão E abre a mala e solta os dois, vamos dar safa, ó menino Cowboy chegou, papai! Só três traduções, é nóis! Chama na bota, vai! As meninas estão chapadas em cima do meu paredão Tá causando tumulto quando joga o rabitão As meninas estão chapadas, tá louquinha de drea A mulher se revela quando eu mando você desce As meninas estão chapadas Tá causando tumulto quando joga o rabitão As meninas estão chapadas, tá louquinha de drea A mulher se revela quando eu mando você desce E faz a decidir Bebê, bê, químia, malvado E se nela tá, quem começou no pa? Germão, bê, química, malvado Bebê, químia, malvado E se nela tá, quem começou no pa? Quer tomar essa rada, quem, quer tomar? Bebê, químia, malvado E se nela tá, quem começou no pa? As meninas estão chapadas em cima do meu paredão Causando tumulto quando joga o rabitão As meninas estão chapadas, tá louquinha de dréa A mulher se revela, pode amor As meninas estão chapadas Causando tumulto quando joga o rabitão As meninas estão chapadas, tá louquinha de dréa A mulher se revela, quando eu mando você desce E faz a desidinha Rasga, vai, vai, vai Pequinha, malvada Descenda lá atrás, que começou a não parar Quer tomar sarrada, quer, quer tomar Oito minutos a tomar Rasga, vai, vai Pequinha, malvada Vai tomando, vai, bebê Que começou a não parar Quer tomar sarrada, quer, quer tomar Oito minutos a tomar Tamo junto misturado, papai E se ela tá, que começou a não parar Quer tomar sarrada, quer, quer tomar Oito minutos a tomar É bola lente, é bola lente É bola lente, é bola lente O tal, boy, do partido Rasga, vai, vai Chama, jota, mario Chama, jota, mario Chama, tá, vaca Joga a tabaca no véi E o véi pega a novinha Ela nunca vai esquecer Com essa cara de safada Ela é bola lente O véi tá ficando doido Joga essa rada É bola lente, é bola lente É bola lente Passa como dá a primeira vez Passa como dá a primeira vez Passa como dá a primeira vez É bola lente, é bola lente É bola lente Passa como dá a primeira vez Chama, jota, mario Chama, tá, vaca Joga a tabaca no véi E o véi pega a novinha Ela nunca vai esquecer Com essa cara de safada Ela é bola lente O véi tá ficando doido Joga essa rada É bola lente, é bola lente É bola lente Passa como dá a primeira vez É bola lente, é bola lente O Cowboy do Partidão Quando eu te queria, você me esnobava Eu corria atrás de tu, mas você me ignorava E agora que tu quer, olha só o que eu tô dizendo Dó, ré, mi, pá, eu só lamento Eu só lamento Eu só lamento Olha que quando eu te queria, você me esnobava Eu corria atrás de tu, mas você me ignorava E agora que tu quer, olha só o que eu tô dizendo Dó, ré, mi, pá, eu só lamento 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 É a pegada mais top do Brasil Chama J. Mario É o Cowboy do Partidão Chama O Cowboy do Partidão Chama na porta, papá Oh, 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 MC Drinca Estourou A DJ me toca Rosa vai faltar Chama Chama J. Mario Não tá no meu barraco Que tu nunca mais esquece Os playboys do Tira Onda Mas com o véi tu enlouquece Tu quer ficar com o véi Mas é poucas ideias Estimitou, grana do iPhone E ainda te levo pra Las Vegas O que acontece em Vegas? Morre em Vegas O que acontece em Vegas? Grota no meu barraco que tu nunca mais esquece Os playboys tu tira onda, mas com o véio tu enlouquece Tu quer ficar com o véio, mas é poucas ideias Te dou grana, dou iPhone e ainda te levo pra Las Vegas O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo com as estrelas O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo com as estrelas O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo com as estrelas Que acontece em Vegas, morri em Vegas Me arrasta no mundo, que eu te levo mais em casa Chama na roda, papai Pare, dá um stop Esse é o canal O cowboy do batidão Vai! Chama! Que pinceiro apaixonado, segura Chama! Chama! Chama já trabalhou! Simbora! Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outra, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser de mim Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser de mim Chama! Chama! Chama Jaca Mário! Diferente de tudo Diferente de todos Chama! 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 Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser de mim Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Se não for você, não vai ser de mim Se não for você, não vai ser de mim Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Daquela chupadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém É mais uma pro Brasil Pode espalhar aqui no tio O cowboy do partidão Vixe, que piseio apaixonado segura É, oh, oh Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem